Há 14 anos na avenida, o Bloco Casarão, que apoia a causa da Associação Duda, irá arrastar uma multidão pelo circuito do Carna Cabralha 2020. Esse ano o Bloco Casarão vem arrasando na pista, esperando as expectativas de todo mundo, com muitos cantores e muitas novidades. Agora, em falar em cantores, eu fiquei sabendo que é Guigugueto que vai arrastar a multidão. Fala sobre isso pra gente. É isso mesmo. O Guigugueto tá vindo aí com tudo pra animar todos os foliões de Cabralha. Deixa eu passar aqui na sua frente, só pra eu poder falar com ela um pouquinho. Eu quero saber de você sobre a concentração. Fala pra gente como vai ser, qual o horário, o valor da camisa também. A concentração vai ser na Praça Aracacaê às 9 horas e a camisa tá a 40 reais e vem 4 fichas de cerveja. Nossa, muito legal. 4 fichas de cerveja dá pra fazer aquele esquenta. Eu passo aqui na frente de todo mundo pra falar com ele aqui. Eu quero saber de você qual a expectativa pra o Bloco, qual a expectativa que o pessoal tá aguardando o Guigugueto aí, que já é uma banda bem conceituada na região inteira. Fala pra gente sobre isso. Acredito que esse ano o Bloco Casarão, após 14 anos já puxando, animando a galera em Cabralha, vem superando cada vez mais com o passar dos anos. Agora fala pra gente sobre o circuito. Por onde o trio vai arrastar a massa? O trio vai sair da Praça Aracacaê, como há 14 anos o Bloco já vem puxando, e desce com multidão até a Avenida Paulo Souto, que é o ponto final que ele vai... agrupa as pessoas para continuar a folia. Música 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 Música